Olá, eu sou o Thiago Tonelada, cientista maluco aqui da MedScience E hoje eu estou aqui pra sortear o ganhador do MedScienceCape no acampamento NR Uma semana inteira gratuita de acampamento com ciência e diversão Eu tô muito ansioso pra saber o ganhador Tiveram dezenas, centenas, milhares, bilhões de inscritos E eu tô muito ansioso, vamos lá, vamos sortear agora? Então vamos lá, é um, é dois, é três, e sorteio! Joga, joga mais, joga mais Aqui, Perinho, quem será que ganhou, hein? Vamos ver, vamos ver Ah, mas pra revelar o ganhador Quem vocês acham da gente fazer uma experiência maluca assim Bem ao estilo MedScience, bem divertida? Daqui a pouco a gente já revela Agora, com o nome do ganhador aqui nas minhas mãos Eu vou pegar um pouquinho de suco de limão E vou escrever aqui no papel o nome da pessoa Ai, quem será que ganhou, não? Tcharam! Ué, vocês não conseguem ver? Bom, tudo bem Tem que esperar secar um pouquinho Pra gente poder revelar Ai, enfim, quem foi o ganhador, tá bom? Agora que a mensagem já tá aqui, ó Bem seca Eu vou acender aqui a minha vela E vou passar cuidadosamente o meu papel aqui, ó Acontece que o suco de limão tem um ácido Chamado de ácido cítrico E quando ele fica assim, ó Bem em contato com o calor Ele vai mudando de cor e ele fica marrom E assim, a gente vai conseguir revelar o nome do nosso ganhador Demora um pouquinho mesmo Se você for fazer essa experiência em casa, lembre-se Sempre vai contar com a ajuda de um adulto Eu estou aqui revelando o nome da pessoa Quem será que ganhou, hein? Parabéns, Alessandra Risto! Sim, você foi a ganhadora de uma semana inteira gratuita De um acampamento para crianças Com muita ciência e diversão lá no NR Junto com a Mery Sages! Uhul! Parabéns, Alessandra! Uhul! Parabéns!